Oi queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu só preciso dar dois recadinhos O primeiro é que o grupo de Apex Legends está aberto, então se você quiser arrumar um trio Como o jogo é sempre em Squad, é importante que você arrume uns brother pra jogar Alguém da sua plataforma, do seu nível e tal Tem o link no topo da descrição aí que é o grupo no Facebook É só você clicar que é o grupo iradíssimo pra você encontrar amigos para jogar Apex Legends Certo? Lembrando que o jogo é de graça pra PC, Play 4 e Xbox One Então é o lugar pra você achar amigos realmente muito importante Além disso o pessoal está se reunindo lá no nosso Discord O link do Discord também vai estar aí no topo da descrição Então usa os dois, no Facebook você conhece as pessoas Ali no Discord vocês entram e se comunicam que tudo fica redondinho Certo? Então vambora pro vídeo de Apex que tá iradíssimo É, rapaz, e aí naísa, tá esperando ela ficar me gravando assim Fernando Vale, Vitor Ismael, salve rapaz, sejam bem-vindos Vou de live live novo pra vocês Pô, voltando a ser pro coração normal Fazendo suporte aí, mano Melhor suporte, mano Ainda bem que vocês... eu gostava de jogar com essa life live, né? Mas como eu vi que tava todo mundo jogando, eu falei, não, foda-se, vou aprender coisa E aí apareceu... E aí, Drizzy Ih, Drizzy chegou 10 minutos mais tarde Você tá com mim ou contra mim, ou você tá com mim e contra mim Porque, se eu for honesto, isso acontece às vezes Isso acontece às vezes É o quê? Chegou a se falar nada ainda, quietinho Level influencia no quê? O Felipe? Ah, o Ito aqui, é Ito aqui Level não influencia em nada, irmão É só pra mostrar que você tá jogando muito Cada level você ganha uma caixa, então cada level você tá mais rico de skins Eu acho que... eu acho que a gente vai ser o... os pica aí do... Ah, que? A gente não é os pica do bagulho? O maluco é... Caralho, fodeu, então Quem que era os maluco que entraram aí, o nome? Porque esse pai é o Bullet do Rainbow Oxi, Drizzy entrou, não falou nada de selfar, né? Ele ficou triste, mané Que você tá abandonando ele aí Pulei, vai, foda-se Bora, então Nossa, mano, a gente... Ai, que vacilo, velho Começar a primeira partida assim É, você liberou mesmo? Que individualista Vamos cair aonde, exatamente? Acho que é bom cair, tipo, ali no fundo, não é? Cai lá, eu vou cair aqui em cima, mano Mano, acabamos de ganhar, tá, chato? Só pra vocês saberem aí A contador da live tá extrema, né? Tá passando 140 É, mil, né, mano? Não, 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 140 mesmo, travou no 140 Subiu 140 por um minuto e ficou Ou eu estou morto na internet Tem capacete aqui embaixo Estou de capa também, tô com você, Lips Por aqui tem arma rara, né? A arma da partida, eu lembro que isso não é minha Ah, não, eu pulei na artilharia Por que eu tinha pulado na área azul, porra? Pô, não achei nenhuma arma Eu tô de escopeta Pistolinha Tô full loot Se alguém achar o mod da Devulsion, eu quero É o mod dourado, se eu não me engano Ou roxo, não sei Acho que é dourado o mod da Devulsion E já achei a Devulsion já Eu tô de Devulsion também E achei a R301 ali A R301 viciou também? Alguém que serve de bala amarela, vou levar qualquer coisa pede Ah, mano, não tá subindo o número da live não, tá estranho isso aí Chegou como? Não, tem que ter Estranho, velho 130 pessoas tá estranho, não passa disso Fica 130, vai pra 150, vai pra 130 Caralho, abriu uma cápsula dessa e veio um 10 Ah, agora foi pra 260 do nada Tá estranho esse contador Bom, não sei Escuto, escudo Peito azul, peito azul Peito azul Peito azul e peito branco Tá, peguei um branquinho aqui Pode ir lá pegar os ilips Lá em cima Opa, tamo levando dali, ó Chegar aqui, tá sem foda, mano Saltei, fatiei Me fala o seguinte Caiu, caiu, caiu Ah, não, agora foi, 4 e 500 O cara tá embaixo Tá embaixo? O cara desceu aqui Tô com o clone jogado Cuidado Ah, meu clone jogou na parede, velho Deitado, mais um lá dentro Opa, também Opa, meu clone jogou dentro, velho Tem mais? Tem mais lá dentro O holograma foi Tirando o saco Ai, ai Boa Falta um Foi, foi Todos finalizados Regaça no loot, moleque Ô, peguei uma pistolinha aqui, velho Tu vai jogar de Devotion ou o Lips? Eu vou jogar de... Você quer Devotion? Eu quero armar uma bala verde, só Tomei Só tem 20 também Cara, eu gostei dessa pistolinha Tem uma ponteira nela também Caralho, é mais CMG essa pistolinha, mano Vou usar tiro laranja nessa aqui, viu? Pô, a R-45? É, a R-45, caralho Ela é a melhor pistela que tem, mano Não, melhor que a Wingaburn não, mano Eu só tenho um negócio de shield pra vocês aí Ô, ô, Pati, ficou um pente estendido Aqui tem pente estendido aqui, Pati Pega aqui, ela vai ficar com 20 e tantas balas Tá tirando, sério? E com o Oxa, ela ficou com 24 balas 21, mano? E quando vier o rosto, fica com 24 E ela não tem, ela não tem recoil, mano Que bizarro E descarrega rápido que só o caralho também, né? Tô precisando de negócio de shield, velho Caralho, Rafael, sério, mano, que bad Ainda bem que vocês tão aí pra me avisar, mano Mas toma aqui, toma aqui, eu tenho Depois eu cobro do suporte Eu peguei mesmo, porque eu já gastei aqui Eu vou ficar sem tudo Mas dá pra lutear de boa, agora é só a gente esses caras, por exemplo Se achar a mochila aí, eu aceito também, viu? Tô sem Show Esquece, senão que eu tô querendo bala verde Tá, bala verde, você pegou tudo do loot lá, né? Eu tô indo no túnel aqui, lutei as caixas Queridos, ó, já que o pessoal tá confuso aí É do jogo ainda Estamos jogando um jogo novo grátis Apex Saiu de graça Dos mesmos criadores de Titanfall Sim, eu sei que Titanfall quando eu falo, assusta O jogo é muito bom E é free E é só você ter a Origin, tem pra Play 4, Xbox One E PC na Origin, tá? Ela é demais Queridos, às vezes eu vou voltar aqui Que munição vocês estão usando? Só pra saber, vocês estão usando, alguém tá usando o munição pesado? Eu tô usando verde e azul Eu tenho arma de pesado, mas eu não tô usando não Tá, eu vou levar, é que eu achei verde aqui, eu levo pra vocês, então Show Não precisa não Preciso não Eu aceito Eu tenho duas armas aqui, a outra tá com 200 balas Eu preciso da mão base Então, pau Deixa eu acabar os dois Oh, outra coisa Pega ali, pega ali o bagulho dele ali, pessoal Não tem espaço mais não Achei mira 2, 4x, alguém quer? 2, 4x, eu... não, não, de boa Tenho 4, 8x Se acharem mira de sniper dourada Aquela que tá... eu tô de sniper Suave Pô, eu tô só close e quieto, velho, eu não tô, não tô treta pra distância, não Isso aqui é flashline? Eu tenho uma sobrando aqui Não Eu vou jogar, vou jogar pistolinha Tem bala verde aqui, tá, pega Só pistolinha e escopeta, vamos ver o que acontece É, colete azul aqui É, só preciso de capacete, meu capacete é branquinho Eu tô de... Oi, fala Atención There is a new kill leader Valeu Deixa eu falar o essa aí, não Foi bom, eu sei sim, mano A gente já fez umas jogadinhas aqui na nave Você já viu que a Devulsion? Tem bons itens, tem bons itens na nave Mano, ela... quanto mais que você vai atirar, ela rapidifica Muito roubado A Devulsion é a do tiro elétrico lá? É Nossa, é muito forte Querido, o choque tá vindo, tá bem perto e a gente tá bem longe Tem granada aqui que você ia levar, olha Vamo direto então Não, tô só Vamo, vamo, vamo Tem um balão aqui, ó, na esquerda, dá pra pegar ele Esse balão é um dos melhores Toma cuidado nessa cidade Ô, ô Patife, quando você estiver safe e andando num bagulho reto Dá o dash, dá o dash, dá o furo Sim Dá um boost a gente, dá um boost a gente E sem arma, né É, sem arma Tem glitch no final da cidade Tem um airdrop já Tá, quando a gente chega na safe Acho que esse, acho que esse balão aqui já joga a gente na safe já, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Joga, joga Caraca, sobrou uma bala aqui Bem embaixo, na verdade Tô dentro da safe já Tem inimigo pra lá Tem inimigo aqui também Tem inimigo aqui também Perto? É, na queda é onde eu marquei ele Tá bom Só não marquei o inimigo, mas marquei o lugar lá Tem loot roxo na água Essa música fica na cabeça, né mano Tem, caralho Consigo parar de cantar agora Acho que eles estão naquela casa ali do finalzinho lá A última casa Aqui no meio da água, aqui ó No ping, no ping Tô Chegando Tô aproveitando pra me equipar aqui Mandei um crony lá já pra chamar atenção no meio da água Ele correu Ali em cima, ali em cima Tão subindo o morro Subindo o morro Ali onde cê pingou Onde cê pingou cê pingou Dois a Ah, é dano muito baixo, velho Põe os dois Mano Essa shuriken é muito OP, mano Ela dá stun Puta, eu ia ficar com essa arminha aqui Ah, boa Wingman Tem mira pra tudo aqui E a mira boa as armas lá também Tô de wingman de novo Wingman é melhor que aquela ali, mano Aquela psalinha é maneira, mas... Puta, mano Distância ela dá 10 de dano aí, foda Vou me anular Aceleração de suprema aqui, todinho, nesse loot Tem o quê? Aceleração de suprema aqui, nesse loot Aceleração de suprema aqui, nesse loot Onde que cê falou que tem a mira? Ah, achei a mira aqui, ó 3x3 Ali atrás ali tem um loot aqui que tem todas as minas Dois loot roxas ali, tem todas as minas que a gente vai precisar no jogo Caralho Pra sempre O Acelerador tá aqui, ó Tadinho Tem 3x3 nesse loot aqui, é melhor a mira do jogo, mano É, eu tô com a 3x aqui também, ela é boa demais Alguém por aí viu... É... Que que eu preciso, que que eu preciso, que que eu preciso Buguei agora, esquece Amor? Existe amor Ai Tem pro Xbox One também, queridos Ah, mira... Bala... Bala verde, alguém tem? Também sim, Gabriel, obrigado, mano Já tenho... Não tô usando nenhuma arma já Bala verde Pô, agora eu tô usando as balas verdes, mano 436 daqui ao todo Tô descameado Agora eu tô usando a bala verde, vai ter 160 aqui Tem que entrar a verde lima aí e tem aqui dentro Tem aqui dentro da casa Bala verde? É, da energia tem... A gente tem que inventar o nome pra esse verde, velho Porque cada um chama o verde de uma cor, mano Verde lima, verde azul, verde laranja Ah, vamos... Ó, vamos fazer o seguinte Aquela que é o verde clarinho é azul Acabou Não... Aí não, não consigo Aí a gente vai entrar num debate aqui Interminável de se a bala é verde ou não De cores... Pesadas também Não dá, não dá Não vou chamar essa aqui de azul nunca Então a gente chama de... A gente chama de verde e energia Porque a outra é energia Boa, verde e energia Aí foi da hora Verde e energia é maneiro É a munição pesada também, né? Não tem muito segredo, mas enfim Tá, a gente chama... É... Pesada e energia Aí ó... É só pra vocês O Victor me perguntou Ô Pati, me dá uma dica de como jogar Rainbow Six a 20 FPS A 20 FPS eu já nem jogava, mano Não dá, mano Não dá, menos FPS... Mano, pelo menos 24, mano Senão você não... Porra... Se tu subir mais quatro aí, tu já consegue ver um filminho, mano É, 24 dá pra jogar Você vai sofrer, mas provavelmente não dá, mano Ali ó... Na frente No ping ali Verde e azul só todinho, né mano? Puta vida, velho Nossa, eu já vi os mísseis muito ruim Eles tão looteando lá Boa, desligando aí Tirei 100 Ah, nem peguei Agora eu que me sabotei Eu tinha tido meu próprio mísseis Ah, tão todos mortos Tem três lux lá Um outro pé na córra já aqui Outro pé na córra Vai sair lá neles Mais um morto Deitado, quer dizer? Aí morreu Matei o lux Ah, tem três... Tem quatro lux dourados que eu tô conseguindo ver daqui, hein Oh, último squad já Nen fudendo, sério? É Tá devulsion aqui Não sei se vocês quer Eu quero que você seja feliz Eu não sei se esse é o de... Acho que esse é o airdrop que... Escudo roxo agora! A armadura roxa? Consegue pingar aí? Não, é armadura não. Escudo para quando cai. Está aqui, no meio airdrop. Espera um minuto, só terminar de fechar a janela. O ultimo acelerador aqui. Eu quero que você seja feliz. Eu vou usar outro só para usar, mano. Ah, eu já tinha escudo roxo mesmo. Hum, a mirinha 4X, não vou pegar ela também. Nem cabe na minha arma. 400 balas da... da laranjinha. Tá, vamos por ali ó, que a gente consegue garantir o high ground, mano. Vamos. Ou dá para ir pelo balão ali. Acho que o balão... Acho que o balão é esquema, porque dá para ver os caras, hein. Quer mandar o lobo? Vamos lá. Hum, nessa montanha aqui, dá para subir lá em cima. Então vamos... Não, vamos lá para os caras. Vocês dão de sniper. É uma boa, pô. Show. A gente consegue subir nessa montanha ali. Só pegar esse prédio grande ali e subir no telhado dele. A gente sobe na montanha. Ah, estou ligado qual like é essa aqui. Pô, a gente já subiu aqui várias vezes, hein, mano. Opa. Aqui em cima. Era em cima da montanha. Ele está em cima. Ulta lá, Alipse. Se tiver, tem? Não. Não, né. Pô, tinha acelerado um de útil lá atrás. Tem um deles que está... Nossa, os caras são ruins e estão sem nada, pelo jeito. Mas eles vão... É, eles vão ter que correr para a gente. Vamos pegar o high ground dali, ó. Olha o meu ping, ó. Já deitou um cara lá, praticamente. Eu também, então. Deixei o outro na miúda aqui também, já. Ó, está aqui em cima de mim. Deixa eu ver se eu acho um acelerador aqui. Meu ping. Em cima do prédio, meu ping. Já um já está finalizado aqui. Está bom. Estou. Ô, louco. O bagulho deu um bico no socão, mané. Está morto também. Estou um gato. Dois finalizados. Falta um. Reload. Ah, ah, ah. Marilo. Está morto. Suave. Duas partidas das unhas, hein, chat? Porque aí deve ser a primeira da live, uma partida ruim. Então já começamos daquele jeito. Só vamos. Ó, hoje se eu bater 10 win, eu vou abrir 40 caixa. Eita porra. Vou até fazer um contador de win agora aqui. Sério. Deixa eu fazer um win. Tampou.